Primeira pergunta do Eduardo Demeterco, da RIC. As suas boas atuações como primeiro volante estão cada vez mais constantes, jogo após jogo. Como você avalia os resultados positivos do Atlético, visando a possível briga por uma vaga na Libertadores? Primeiramente, boa noite. Fico feliz de poder estar ajudando a equipe. Já vinha trabalhando há tempos, já desde quando eu cheguei. A minha mentalidade é de jogar, de poder ajudar o Atlético da melhor maneira possível. Hoje estou tendo as oportunidades com o Paulo Atuori. Eu acho que isso visa muito... Os meus treinos também têm melhorado, ele tem me ajudado bastante em posicionamento, em questão de equipe mesmo. E fico feliz de poder estar ajudando a equipe. Hoje foi um jogo bom, a nossa equipe suportou bem. Aquilo que o Paulo pediu para a gente, a gente fez. Acho que poderia ter saído com um resultado melhor. Acho que as melhores oportunidades foram nossas. Apesar da posse de bola ser maior deles, mas acho que as melhores oportunidades foram nossas. Só caprichar um pouquinho no final ali que era possível a gente ter saído com a vitória. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Em um jogo de grande intensidade, como foi o de hoje, o que faltou para chegar à vitória? Acho que foi isso que eu frisei no final agora, foi acertar o último passe. Na oportunidade que a gente chegou lá na frente, a gente fez com o Kaiser, acho que é o último passe ali. Se a gente capricha um pouquinho mais, a bola tinha saído com a vitória. A segunda pergunta da Monique Vilela. O Vitinho ficou cinco meses longe dos gramados e hoje pôde voltar a jogar. O quanto é importante para vocês ver a volta deste companheiro? Cara, sensacional para a gente. Quando a gente chegou ali tinha uma faixa, se não me engano, dos familiares deles, falando que ele já é um vencedor. Eu particularmente fico feliz para caramba, uma pessoa que eu acho que lutou contra a vida. E feliz demais em poder ter ele de volta. Eu, se não me engano, participei do último jogo dele, que ele fez o gol na Chapada. Um cara importantíssimo para o grupo, já é um vencedor, um cara sensacional, que tenho certeza que vai nos ajudar no decorrer do campeonato. Próxima pergunta é do Jair Júnior, da Rádio Transamérica. Richard, por tudo o que aconteceu na temporada, você considera que fazer uma reta final mais tranquila já pode ser considerado algo positivo? Pela situação nossa que a gente se encontrava no campeonato, sim. Mas a gente tem objetivos para buscar no campeonato ainda. Tentar buscar essa vaga na Libertadores. Eu acho que um time brasileiro sendo um campeão agora da Libertadores vai abrir uma vaga a mais, se não me engano, não sei se é a G7 ou G8. Então, esses jogos que a gente tem é continuar buscando e continuar acreditando que a nossa equipe já provou que tem condições de chegar lá em cima. E a gente não pensa diferente também, procurar trabalhar para buscar os objetivos. Minha segunda pergunta é do Jair Júnior. Como você e os companheiros chegam fisicamente para essa reta final de campeonato em uma temporada atípica? Ah, eu acho que a gente está num campeonato só no Brasileirão agora, infelizmente. E a gente chega preparado. A nossa comissão técnico, os preparadores físicos, tem trabalhado bastante conosco. E procurado nos passar da melhor maneira possível para estar em condições de jogo. Então, acho que a nossa equipe vem demonstrando durante os jogos que a gente está inteiro. E é encarar os próximos jogos como se fosse uma final. E a última pergunta é do Robson De Lázaro e do SBT. Richard, por que o segundo turno do Atlético é bem superior ao primeiro? Eu acho que isso se deve muito por conta do Paulo Autuori. Uma pessoa que chegou e comprou a ideia, não chegou nem para ser treinador. E comprou a ideia, nós compramos a ideia dele daquilo que ele vem nos passando durante os treinos, durante o dia a dia nós. Um cara sensacional, um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. E eu, particularmente, fico muito feliz com as oportunidades que vêm acontecendo. Não só eu, como o grupo todo tem adquirido aquilo que ele tem pedido para a gente fazer dentro de campo. Eu acho que isso tem sido fundamental para que a nossa equipe venha evoluindo jogo após jogo. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Obrigada.